Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Novas regras são adotadas para quem entrar com ação contra o Instituto Nacional do Seguro Social INSS. Você está no canal Fendt de Informação. Eu sou o professor Walter Júnior. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou, na última quarta-feira, dia 14, que o trabalhador pague custos de perícia em ação contra o INSS. Caso a ação venha a ser sancionada pelo Presidente da República, começará a valer no próximo ano, 2022. A CCJ aprovou o projeto de lei que exige que o trabalhador pague a perícia médica em processos contra o INSS. Caso vença a ação, o trabalhador será restituído no final do processo. Parlamentares criticaram a decisão e acusaram o governo de tentar economizar as custas dos trabalhadores ou de tentar desestimulá-los. Em defesa, o relator do texto, que é o deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, esclareceu que a perícia médica será gratuita para quem realmente precisa. Não é isso que estamos vendo. Então vamos entender mais um pouco sobre o que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Quando um trabalhador ou um segurado do INSS solicita um pedido de um benefício, vamos supor, auxílio-doença ao INSS, é feita uma perícia médica para comprovar que este cidadão precisa se afastar das suas atividades laborativas. É através desta perícia que o médico perito do INSS diz que o cidadão precisa do seu afastamento para cuidar da sua saúde. Também quando o cidadão precisa aposentar-se por invalidez, é necessária essa perícia. Quando o cidadão requer os 25% adicionais, precisa desta perícia. Quando uma pessoa, um segurado aposentado do INSS, quer voltar ao mercado de trabalho, é necessária uma perícia médica. Nos dias atuais, de acordo com a legislação vigente, se o cidadão tem o seu benefício negado pelo INSS e ele vai para a justiça, O juiz da causa contrata um médico perito de confiança do magistrado e quem paga até hoje esse médico perito é o próprio INSS. Isso é feito para que o cidadão tenha direito à justiça. O que foi feito agora é que se o cidadão tiver o benefício negado pelo INSS, pode ser na concessão de um benefício ou por ter tido o benefício cortado ou suspenso, se ele entrar na justiça e for preciso fazer uma perícia médica, é o segurado que tem que pagar esta perícia. Agora a pergunta, como o cidadão que não está recebendo renda vai dispor de dinheiro para pagar esta perícia? Que pode variar de R$ 400 a R$ 1.200. Como isso pode ser feito? Então o que nota-se claramente é uma tentativa do INSS de desestimular as pessoas a entrarem com o processo contra o órgão. Porque pessoas que estão desempregadas, que estão solicitando benefício, não estão oferindo renda, não estão recebendo dinheiro. Como vai tirar de R$ 400 a R$ 1.200 para pagar por uma perícia médica? Aí o deputado Darcy Matos diz que não, mas ele pode receber no final do processo. A questão é se o cidadão não ganhar o processo, ele gastou esse dinheiro sem ter e o INSS ainda pode pedir que ele pague as custas do processo. Então ficou claro que é para desestimular que o cidadão entre na justiça contra o INSS. O texto já foi aprovado. Este cidadão que vocês estão vendo na tela é o autor do projeto, o deputado Darcy de Matos. O que nós queremos dizer é que a responsabilidade é do INSS fazer o pagamento dessas perícias. Porque isso está incluído no que o cidadão pagou em toda a sua vida laborativa. Tanto as perícias médicas feitas no próprio órgão do INSS, quanto as perícias médicas feitas na justiça a pedido do magistrado da causa. Então não concordamos de maneira alguma. O projeto foi aprovado na CCJ e seguiu direto para o Senado Federal. Esperamos que esse projeto não passe no Senado Federal. E se passar também no Senado Federal, que ele não seja sancionado pelo presidente da República. De acordo com o deputado Darcy de Matos, o texto foi construído em acordo com o governo, com o IBPM, que é o Instituto Brasileiro de Perícia Médica, e com a AJUF, que é a Associação dos Juízes Federais do Brasil. Mais uma vez, o trabalhador ficou de fora dessa negociação. Mais uma vez, os aposentados ficaram de fora de negociações que interferem diretamente em suas vidas ou em nossas vidas. Segundo o IBDP, que é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, a decisão é desumana, já que atinge trabalhadores que não estão recebendo nenhum salário. O que falamos aqui? Diante disso, parlamentares afirmaram que o governo trabalhou para aprovar um texto que permitisse economizar as custas dos mais pobres. Quem é rico pode pagar uma perícia, quem é rico pode fazer convênio médico, pode fazer consultas em médicos particulares, usar as clínicas, as melhores clínicas e hospitais do país. Quem é pobre não tem condição. E o governo, com isso, tira mais essa chance do cidadão ter o seu direito reconhecido na justiça, porque ele tem que pagar adiantado a perícia. Como ele vai pagar se ele não está recebendo dinheiro? O IBDP, que é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, tem toda a razão quando fala isso. É desumano. E foi este cidadão que está na tela aí. Ele é o relator. Acha tudo normal. 2022, vem aí, meu amigo. Atualmente, os tribunais federais têm um orçamento para pagar as perícias médicas para os trabalhadores que se declararem de baixa renda. Essa ação teve um aumento de solicitação a partir de 2018, quando o INSS passou a realizar o chamado pente fino. Então, aí está, pessoal. São as novas regras. E essas regras não partiram do próprio INSS. Essas partiram do Congresso Nacional, mais precisamente da Câmara dos Deputados. O relator é esse deputado que vocês estão vendo aí, Darcy de Matos, que diz que é tudo certo. Novas regras são adotadas para quem entrar ou quiser entrar com a ação contra o INSS. Não existe nada tão ruim que não possa ser piorado. Aí está a grande prova. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é sexta-feira, dia 16 de julho de 2021. Muito obrigado a todos. Tchau, 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 tchau O que é isso?